Chegamos com tudo pra você economizar muito. Vem aproveitar essa mega promoção antes que os estoques acabem. Agora, na Doutor do Sono, o colchão tem o mesmo preço. É isso mesmo. E você só escolhe o tamanho. Pode ser casal, queen ou king. É oportunidade. O box mais o colchão, tudo com parcelas de R$ 199. Chance única, hein? Você não vai querer ficar fora dessa. Corre pra Doutor do Sono. Só aqui você encontra o mesmo preço. E o tamanho você escolhe. E o tamanho você escolhe.